Começamos esta edição falando de uma suspeita de nepotismo em Itajaí. Uma lista com 25 nomes de funcionários públicos contratados para cargos comissionados foi entregue ao Ministério Público. São indicações de familiares que ocupam cargos na Prefeitura. Vamos até Itajaí com a repórter Juliana Sene, que ao vivo tem mais informações. Juliana, muito bom dia para você. Já existe essa acusação de nepotismo? Bom dia, Rodrigo. Existe essa denúncia feita por um vereador da oposição aqui em Itajaí. Ele entregou essa lista com 25 nomes de pessoas que neste momento estão trabalhando na Prefeitura em cargos comissionados de confiança e também de função gratificada e que teriam aí parentesco com outros funcionários da Prefeitura e até mesmo com secretários. secretários, ou seja, cargos de indicação que não são de concurso público. Além disso, ele entregou essa lista para o Ministério Público, que agora deve apurar toda essa denúncia. Se isso for caracterizado, sim, é nepotismo, o que é proibido pela Constituição Federal. Itajaí, inclusive, tem uma instrução normativa de 2009, feita inclusive pelo prefeito Volney Morastoni, que agora volta ao governo. Ele também colocou aí várias regras para evitar o nepotismo. Essa denúncia, então, vai ser apurada. Nós entramos em contato também com a Procuradoria do Município e fomos informados que até agora não chegou nenhuma denúncia do Ministério Público, nenhum papel aí com essa lista de secretários e funcionários que teriam algum tipo de parentesco. O vereador que fez a denúncia também disse que não pode citar nomes até que a denúncia seja apurada corretamente pelo Ministério Público. Voltamos ao estúdio do SC Noir.